Te vejo em olhar Tenta disfarçar E nem os seus pensamentos Vai se aproximar Sabe o que fala Mentiras são só palavras Eu não vejo nada A luz se apaga E a música alta Dispara Me mostra o seu mundo Em poucos segundos Cê sabe onde isso vai chegar É tudo o que restou Um quarto escuro Sem pudor Não quero o seu amor Mas te prometo essa noite E uma vida toda de prazer Se quiser tentar Se quiser tentar Se quiser tentar Eu tô aqui Se quiser tentar Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Se quiser tentar Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Se quiser tentar Tudo ao contrário Tudo ao contrário Cabeça pra baixo Sentidos trocados Sentidos trocados Sentidos trocados E com a razão Outra dimensão Derrete a noção Dois copos no Middle East Eu tô aqui Se quiser tentar, se quiser tentar, se quiser tentar, eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui, se quiser tentar, eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui, se quiser tentar, eu tô aqui Se quiser tentar Se quiser tentar, eu tô aqui Se quiser tentar, se quiser tentar, se quiser tentar, eu tô aqui Se quiser tentar, eu tô aqui